Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Ei, o corda sua, iniciante, garoto novo, mas aprende no instante. Corda amarela e o laranja, já rodam roda, mas ainda tem tamanha. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Ele treinando muito, ele é recompensado, assim vermelho, o garoto é graduado. O corda azul também treinou, além de graduado, o rapaz é instrutor. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Ei, o corda verde também treinou, eu treinei muito e da azul eu já fui. Tem que ser bamba, não pode dar sopa, é professor, o cabra é corda roxa. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Com a vivência usando, não se passando, corda marrom, contra mestre eu formando. Com muito orgulho, muita bagagem, é corda preta pronto pra seguir viagem. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor. Vai colorindo, muda de cor, o capoeira vai ganhando o seu valor.